Música Transporte público de qualidade, uma das mais frequentes demandas apresentadas pelas manifestações nas ruas. Demanda que precisa de uma resposta do Parlamento. Foi o que disse o segundo secretário da Câmara na abertura da Comissão-Geral. Todos os discursos seguintes também lembraram os protestos. Mas a crítica ao modo como as manifestações estão sendo encaradas pelo governo e pelas autoridades veio na fala da professora Marilena Schaui. Esse país é uma sociedade autoritária que transforma todas as relações sociais em relações de mando e obediência e que opera sob a forma do favor, da tutela e da clientela. A democracia é, em primeiro lugar, o único regime político que considera o conflito social e o conflito político legítimo e necessário, não devendo ser nem ocultado, nem reprimido. Os representantes do movimento Passe Livre foram à tribuna e criticaram a política do governo para o setor, segundo eles, baseada em incentivo ao transporte individual. E defenderam mais participação da sociedade, os investimentos públicos para financiar a tarifa zero no transporte, além da aprovação da PEC 90, proposta de 2011, que modifica a Constituição e inclui o transporte na lista de direitos sociais. Não tem sentido a maior parte do recurso público ser investido no transporte privado. É necessária essa inversão. A política de desoneração fiscal, atualmente implementada pelo governo federal, não resolve os problemas de mobilidade. Não é com a diminuição do controle público sobre o gasto em transporte que você vai chegar a uma cidade na qual as pessoas possam circular, numa cidade na qual você vai chegar a tarifa zero. Para você garantir a tarifa zero, você precisa de investimento público no transporte. O poder público precisa investir. Precisa reconhecer o transporte como um direito social. E por isso é muito importante a PEC 90, de 2011, de autoria da deputada Luísa Erundina, para reconhecer o transporte como um direito social. O deputado que pediu a realização do debate questionou o atual modelo de financiamento de transporte público. Beto Albuquerque acredita que um dos problemas é que esse setor carece de investimentos e está sustentado apenas pela cobrança de tarifa dos usuários. No Brasil, o modelo de financiamento do transporte público, como já disse, é baseado na tarifa. E tudo é pago pela tarifa. É preciso aprofundar subsídios para a manutenção dos serviços. O IPEA sugere que o usuário de automóvel contribua mais para o transporte público e falou em taxação da gasolina. Não tem escapatória. Nós temos que discutir o principal beneficiário hoje do transporte público, que é o usuário do automóvel, como ele tem que contribuir com o financiamento do transporte público. Uma das formas mais fáceis talvez seja a taxação da gasolina. Lúcio Gregori, ex-secretário de transporte de São Paulo, apresentou a proposta de criação de um Código Nacional de Desempenho em Transporte Coletivo. O que dirá esse código? Que nos transportes por ônibus, por exemplo, será obrigatório em todo o território nacional o uso do câmbio automático. Que os ônibus terão que ter acionado, sim. Que os ônibus terão que ter acionado, sim. Salvo as exceções. Que fica proibido o encarroçamento de ônibus sob chassi de caminhão. Isso é para transportar porco e galinha, não para transportar gente. As propostas foram muitas. O presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos apresentou oito sugestões de melhorias. Entre elas, a criação de um fundo para financiar o transporte público. E rebateu a crítica de que uma desoneração do setor só favoreceria aos empresários. Na medida que você desonera, você está reduzindo o custo da tarifa. Se toda a desoneração for utilizada para reduzir o preço da tarifa, você está transferindo esse benefício ao usuário. A tarifa zero é possível, disse o prefeito de Agudos, município paulista de 40 mil habitantes, onde o passe livre já existe há 11 anos e custa 2 milhões de reais por ano financiados pela prefeitura, a partir de corte nos gastos e investimento em tecnologia. Uma cadeia virtuosa passou a ser movida desde a implantação do passe livre na cidade. Vimos um comércio que era praticamente inexistente ser ampliado e fortalecido. vimos muitas empresas surgirem na cidade. E o modelo pode ser levado para outros municípios, pode sim ser levado para grandes centros. Basta boa vontade, basta vontade política, basta o desejo de ver uma sociedade melhor. Legenda Adriana Zanotto